Adquiridos no período em que mencionam da quarta sessão legislativa ordinária da 18ª legislatura, solicito ao senhor deputado que registre suas presenças nos postos de habilitação. A presidência informa que não há da servida, por se tratar da primeira reunião ordinária, a reunião desta comissão, nesta sessão legislativa. Finalidade da reunião se destina a eleger o presidente. Suspendo por um minuto para nós chegarmos ao consenso, quem vai fazer a parte desta comissão. Então, a gente está provocando aqui o pessoal, quem quer ser presidente desta comissão? Quem se candidata? Eu já sou o vice, o presidente é que é... João, então. Então, vamos... João, então. Ok. Marca presença. Marca presença. Já marquei. Então, registra a candidatura do deputado João Magalhães à presidência desta comissão. Bom, então, e quem vota... Como vota Cássio Soares para a presidência? Voto o deputado João Magalhães. Sargento Rodrigues. Tiago Luiz. Presidente, João Magalhães. Eu também voto. João Magalhães está eleito, então. Presidente desta comissão especial. Proclamamos eleito, então, o deputado João Magalhães à presidência desta comissão. E já passo a presidência para que ele dirija os trabalhos. Obrigado aos nobres pares pela minha eleição. Chama para amanhã. Chama para amanhã. Amanhã não estou aqui, não. Amanhã não estou aqui, não. Não. Novo para Brasília, às 7h30. Você só convoco? Chama amanhã, às 2h. 2h. Arantes, que hora você está aqui? O dia todo. Designa a relator da matéria o deputado Sargento Rodrigues. Não. Não, Arantes. Arantes. Ah. O relator Arantes, que eu tinha te pedido. Ah, para o Arantes. No meio do relator, deputado Antônio Carlos Arantes, e cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença para os senhores e senhoras parlamentares, determina a levatura da ata, convoca os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária, amanhã, sexta-feira, dia... Quinta-feira. Quinta-feira. dia 6 de dezembro, às 10h14h30min, e para a segunda-feira, dia 10 de dezembro, às 16h15min, e 18h15min. Determina a levatura da ata e encerra os trabalhos.